Boa noite pessoal, hoje estou aqui para mostrar a ninhada de cachorro que nasceu tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, 4, 1, 2, não, ela quer cheirar na minha mão, vou botar tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 filhotinho né? 6 cachorrinho fofinho deixa abrir a mamãe hum? hum 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 hum